Opa, beleza? Olha só, um vídeozinho aqui, rápido, para a galera aí que está com dificuldade para fazer, para o uso do boleador, tá? Para quem não sabe, esse boleador aqui é um boleador de unha, que você encontra em qualquer lojas que vende esmalte, de unha, essas coisas. Loja da mulherada aí, tá? Eu estou com ele aqui, ele é madeira no meio e nas pontas é ferro. Eu gosto de usar o uso do boleador, principalmente para barba. Eu uso para barba e alguns fios do cabelo branco, como você está vendo aí, alguns fios aí eu gosto de usar o boleador. Mas eu quero tirar para você o mito aqui, que você às vezes, muita gente está pensando, que quando vai usar o boleador, é meio que já está garantido, a barba já está ali, o resultado garantido, como está acontecendo lá dentro do curso de desenho realista fácil que é. Temos uma aula dessa aqui, como fazer essa barba. Então, eu vou simular aqui, rapidamente, para vocês. A barba, a gente precisa primeiro, ter um direcionamento, não é isso? Como a gente fez primeiro o esboço, tá? Essa é uma simulação aqui. Por exemplo, aqui ó, começa aqui o bigode, então eu sei que o bigode, ele faz esse movimento. Eu olhando na referência, ele faz esse movimento. Mas, em vez de eu usar o próprio lápis, eu vou usar o boleador. Então, eu posso pegar esse lado mais grosso, eu acho. Eu já vou simular a barba dele, melhor o bigode, né? Eu percebo que tem uns fios. Eu observo muito a referência, os lados que estão aí. Os fios, às vezes os fios não estão sempre, não fica meio abstrato, meio, sei lá, falso. Então, eu tento acompanhar a realidade. A realidade vai um para um lado, ele vai para o outro, ele não é tão uniforme. Como se diz assim, aí tem umas, umas dabadinhas. Tem uns lados que é mais falhado, dá umas rodadinhas aqui. Ele já tem uns, então deu uma baixada a mais aqui. Vermelhão. Esse pontinho aqui, ele tem uns... Aqui é sem pressa, você vai fazer com bastante calma. Continua aqui também, os fios. Um pequeno, um pequeno, um pequeno. Outros maiores, você observa bem aí o direcionamento. Um para cima, um outro para baixo. Um para um lado, outro para o outro. O cabelo também. Esse, esse... Eu tenho, vou tentar usar o desenho todo com o boleador. Olha a forma que eu risco, eu risco como se fosse o lápis. Pincelando. Estou em cima do recipiente duro. Quando você usa um recipiente mais macio, mais grosso, né? Quando é mais duro, a marca fica mais fina. Fina. Acabava de piverem os cachinhos. O que eu faço? Aключem os cachinhos. O que eu faço? Amém. 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 Eu estou fazendo aqui rápido, os braços doendo, vai que isso aqui não dói o braço da gente. Só para você ter uma ideia aí, como que funciona, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou usar, eu estou aqui na mesa Turing, como eu falei, né? E eu estou com o lápis 6B, que eu vou ajudar o 6B, que ele já mostra logo o que eu quero representar aqui no desenho. Então a gente vai fazer o seguinte, vai começar por esse lado aqui. Eu quero a minha intenção aqui é mostrar só a barba. Então vamos fazer o seguinte, ó. Estou com o lápis deitado. Se eu trabalhar com o lápis em pé, ele vai encher os fios. Ok. Aqui para a ponta eu vou pegar mais leve, porque aqui vai indo para a pele dele. Então eu vou deixar mais suave, criando tipo um degradêzinho aqui. Aqui é uma aula de sombreamento, né? Ok. Mas vamos continuar aqui. Olhando onde eu escureço mais, onde eu escureço menos, eu posso mudar até a posição aqui. Pode. Aqui eu peguei mais leve, não arrochei tanto como aqui, porque aqui a barba vai ser mais branca. Eu posso arrochar mais aqui. Ficam os lados abertos, você pode preencher com escuro. E assim é muito bom. Quando percebesse o importante. Você deve ter certos cuidados É pesado Quando eu percebo que está mais escuro Eu já vou escurecer mais aqui Usando sempre o degradê Aqui vem o pulo do gato Que é você usar o pincel Seda dura Como você tem que fazer na malícia Fazendo como se tivesse Pintando Não vão ficar tão brancos assim Normal Então o segredo está aqui no pincel Às vezes não é nem só no boleador Está no pincel Você vai Para ficar bem realista Você pressiona no lugar mais Outros lugares você vai pressionar menos Você vai deixando Vai criando um releio Que nem aqui Mais escuro aqui você faz Estou fazendo rápido aqui Só para você ter Uma ideia Que não é nem só no lugar mais Eu vou ficar bem realista Você vai ter que fazer Eu vou ficar bem realista 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 a borrachinha você pode tá só para você ter uma ideia como não é um bicho de cabeça claro que eu fiz aqui as cadeiras só para mostrar para você você vem com a borrachinha corta ela assim se você tiver uma borrachinha mono melhor ainda é só para você destacar alguns fios você pode pegar também o algodãozinho também fazer uma brincadeira os panos que você acha que deve escurecer é só para você ter uma ideia tá esse desenho está sendo ele foi está sendo feito dentro do curso de desenho realista fácil para esse desenho aqui ó se você quiser acompanhar as aulas primeiro link na descrição que é essa pegada aqui mas com mais detalhes tá bom então eu te espero lá dentro da área de membros valeu até o próximo